Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Em mais essa preparação de Deus, estamos aqui juntos e eu gostaria de ter mais uma conversa franca e especial com você. Sabe, meus irmãos, a gente aqui nessa terra sempre vai ser cercado de muita luta, de muita guerra. Vamos enfrentar muitas batalhas. As hostes da maldade não nos dão descanso. Elas tentam nos enquadrar, nos cirandar, nos circundar de dia e de noite. Não querem que a gente alcance o nosso objetivo maior, que é a nossa entrada nos céus. Esses anjos malignos já estiveram lá, foram derrubados, aprontaram lá uma rebeldia e, é claro, o Senhor não os deixou ali e agora estão aqui nos atormentando. Só que eu digo para você, se nós não nos acovardarmos, nos mantermos, nos mantivermos corajosos, nós vamos vencer, irmãos. Eu estou trazendo essas palavras aqui para você que está aí me ouvindo e está cheio de problema. Olha, o inimigo está te espreitando. Ele está louquinho para ouvir saindo de sua boca que você não vai vencer, que você não pode, que você não consegue, que a sua vida não tem jeito, está endividado, está com problema de saúde, está com depressão, um conjunto de coisas que não te dá a mínima condição de seguir em frente de cabeça erguida. Peço para você, encarecidamente, como um amigo que te acompanha, porque eu acompanho todo mundo que está aqui, eu não te conheço pessoalmente, mas o Espírito Santo que me usa te conhece. Então, eu estou aqui para dizer para você, não abaixar a cabeça e não abaixar a guarda, não. Empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Acredita que tudo vai dar certo na sua vida. E quem vai ficar envergonhado no fim dessa batalha não é você, você já sabe quem é. É o adversário, o inimigo de sua alma. Não fuja dos seus problemas, ore a Deus, Ele vai te mostrar uma solução, Ele vai te dar uma guia. Você, às vezes, pensa em fugir, correr para outro lugar, não é tempo. É tempo de você ficar aí nessa terra de sofrimento. Sei que você está comendo pão molhado com as suas lágrimas. É uma terra de esquecimento, mas o Senhor te tirará daí. Tem que esperar no tempo, tem que aguardar com paciência. Uma coisa eu te falo, nada do que veio contra você veio para te diminuir. Não veio para te trazer a morte, não veio para te trazer depressão, não veio para te trazer decepção, solidão. Veio para te trazer crescimento espiritual, experiência material. Veio para te deixar mais pertinho de Deus. A gente nunca pode achar que é o único provado, que é a única provada da face da terra. O que tem de homem de Deus, o que tem de mulher de Deus provado em cima dessa terra, a gente não consegue contar. Mas eu te garanto, meu irmão, a maioria está lutando, está remando aí contra a maré, mas está acreditando que vai chegar no porto da salvação. Porque ninguém está dando braçada no oceano sozinho, não. Ninguém está sozinho nesse nado, que aparentemente é um nado solitário. Os anjos de Deus nos acompanham, e de braçada em braçada, de metro em metro avançado, nós vamos chegar lá. Eu sei que você está cansado, que você está cansada, mas que nunca saia de sua boca uma profecia contra a sua vida. Eu já fiz vários vídeos nessa parte e repito. Irmãos, vocês sabem que eu tenho um pouco a mania de repetir, porque é fixação. A gente precisa memorizar certas coisas. O inimigo, ele é espírito. Para ele ganhar força, ele precisa ser alimentado. Ele precisa de um corpo, de uma língua. Entendeu? Então, a partir do momento que da sua língua, que da sua boca, começam a sair palavras negativas, de que você não vai conseguir, ah, meu irmão, você está alimentando o adversário, está o fortalecendo e ele vai vir com tudo para cima de você. E vai usar pessoas, mentes vazias, corações vazios, para te atingirem. E se você não acordar, não despertar, ele te vence. Ele consegue arrancar da sua boca até uma blasfêmia, como muita gente já fez. Então, ore a Deus. Saiba que nesse mundo, outra vez te falo, a vida não está fácil para ninguém. Todo mundo que é honesto, todo mundo que é sincero, vai padecer alguma coisa. São as aflições desse mundo, são as angústias. Jesus sofreu, padeceu, mas como ele venceu, nós vamos vencer também. Tem um provérbio, está lá no provérbio 24, no versículo 10. Tem lá um versículo muito conhecido, nesse versículo 10, que está escrito assim, não te mostres frouxo no dia da tua angústia, porque senão a sua força será pequena. Então, no dia da angústia, da aflição, se mostre corajoso, mostra para o Senhor que você está firme na batalha, como falei, está ali empunhando a espada do Espírito, na outra mão está empunhando o escudo da fé, está revestido da armadura de Deus e está marchando. E não tenha medo não, os gigantes vão aparecer, vão vir para cima, mas foca na benção, foca no céu. Não fique olhando o tamanho do gigante, que arma que ele tem. Lembra que você é um servo de Deus, o Senhor é o teu salvador, é o Senhor dos exércitos, Ele está com você, é o Criador dos céus e da terra, nada existiria se Ele não tivesse criado. Então, até o inimigo é criação de Deus. Não que Deus o criou mal, Ele se tornou mal, entenda bem. Então, o inimigo não tem força contra o Criador, e o Criador está na sua vida, o Criador está na minha vida. Irmãos, eu já pensei em desanimar várias vezes, mas de repente eu levo uma esfregada de mim mesmo, quando eu me lembro do que Deus fez, do que Deus é, poderoso, onisciente, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o formador, nada existiria se não fosse por sua palavra. E Ele está na minha vida, Ele está dentro de mim. Ele me ama. Quando eu me lembro dessas coisas, eu acordo e eu sigo em frente, você vai seguir em frente, nossa conversa hoje está gostosa. Eu sei que a enfermidade chegou, o aperto financeiro, tem gente que está me ouvindo, você é uma mulher sozinha, o marido foi embora, ou por traição, ou por algum outro problema, ou você se tornou uma pessoa viúva, e você está aí lutando, Deus está com você, Deus está na sua vida, e você é pai de família, está desempregado, está com medo aí do amanhã, a porta fechou, não vai te faltar nada, Deus vai aparecer, o Deus do já está chegando na sua vida. Irmãos, eu tenho uma certeza muito grande, como eu já tenho, graças a Deus lido aqui nos comentários, e os comentários desse canal, vai virar um local de testemunhança, porque Deus vai fazer obra na vida do seu povo, Deus está resgatando a fé de alguém que está aqui, resgatando a esperança, que essa palavra seja uma semente lançada no seu coração, que ela faça brotar em ti a fé e a esperança, que essa fé e essa esperança florescem, frutifiquem, e te façam voltar a ter a alegria de viver. Irmãos, o que vai nos ajudar a ter vitória na terra, é ter a alegria de viver, nós temos que amar a nossa vida, cada um de nós tem uma história, cada um de nós é um livro na presença de Deus, nós temos que ajudar o Senhor a escrever uma história bonita, capítulo por capítulo, vai ter um fechamento bom, ali no meio pode ser que vai ter um embaraço, alguma coisa queira nos atrapalhar, mas nós vamos vencer, Deus vai aparecer, vai mostrar uma saída, a porta vai se abrir, aquele céu que você pensa que está todo cinzento, bronze, que vai cair rai e relâmpago em cima de você, não vai não. Irmãos, são das nuvens mais escuras, que caem as águas mais límpidas e fecundas para essa terra, irmãos, água pura, que faz ali o campo florescer, as lavouras florescerem, depois tudo frutifica, não é assim, não dá medo, tem dia que você olha para o céu, que céu feio, mas é daquele céu aparentemente feio, cheio de relâmpago, de trubão, que cai a chuva, que vem as bênçãos, então nem tudo, é o que parece ser, irmão, hoje você está olhando esse céu da sua vida, está esquisito, mas é chuva de bênção que está vindo aí, o inimigo não vai entender o que Deus vai fazer com você, a maneira que ele vai trabalhar na tua vida, e não é para entender mesmo, então que não saia da sua boca palavras de covardia, que não saia da sua boca palavras te decretando a própria derrota, você é filho de Deus, você é filha do rei, você vai entrar no céu, você vai cantar o cântico da vitória, seu nome está escrito no livro da vida, busque primeiro o meu reino e a minha justiça, te diz o Senhor, as demais coisas eu acrescentarei na sua vida, eu sou o teu pastor e nada te faltará, eu já te disse, vou te conduzir mansamente a águas tranquilas, vou refrigerar a sua alma, vou te conduzir por caminhos de justiça, vou te fazer deitar por pastos verdejantes, vou fazer o seu cálice transbordar de alegria, eu vou preparar uma mesa farta na presença dos teus adversários, vou alongar os seus dias na face da terra, te diz o Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, mil cairão do teu lado, dez mil a tua direito, você não será atingido nem abalado, a minha verdade é teu escudo e teu broquel, quer lembrar de mais promessa? Eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, tudo que você pedir em meu nome ao meu pai te será concedido, tudo é possível ao que crer, você pode crer nessa mensagem, no poder dessa palavra, olha quanta promessa, nada é impossível para esse Deus que você serve, tudo você pode naquele que te fortalece, você serve um Deus que tira a esterilidade, você serve um Deus que cura os paralíticos, que liberta cegos e surdos, que ressuscita os mortos, que tem a palavra da vida, a água da vida, o pão que mata a sua fome, a água que mata a sua sede, não vai faltar para você, irmãos, eu estou fazendo essa mensagem, sendo visitado pelo Senhor, o povo de Deus tem que levantar a cabeça, não mostrar para ninguém que está abatido, parar de lamentar, parar de reclamar, eu vou vencer porque Deus está na minha vida, eu vou vencer porque eu tenho sabedoria, eu vou vencer porque eu tenho inteligência, eu vou vencer porque o Senhor me capacitou, eu vou vencer porque eu tenho condição, eu vou vencer porque eu tenho fé, eu vou vencer porque eu tenho esperança, eu vou vencer porque tem uma força que não é minha, vem de Deus para mim, lá do céu, desce aqui na terra para mim, essa força aqui na terra, eu vou vencer o mal, irmãos, hoje eu tenho certeza, essa palavra está te visitando, se o inimigo resolver aparecer na sua frente, agora você como rolo compressor, vai passar em cima dele, em nome do Senhor dos Exércitos, e vai cantar a sua vitória, essa é a mensagem de hoje, Deus seja louvado. Amém. 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 Amém.